Já estão rindo e ainda vê o que é que se passa. Ele dá para ir a duas voltas no ar. Esse carro que anda aí para ir ver os outros, a cor é para dar porrada. Já há regras com isto ou não? Ah, está bem, desculpa. Olha, uma coisa, também posso ir do outro carro? Fica igual a vocês? Não, só o Tiago é que tem direito. Eu não sei. Eu só vos digo que isto está a ser transmitido neste momento para o Youtube. Para o mundo? Para o mundo, exatamente. Para o mundo. No Youtube. É que é que eu quero vocês me corra até. Bateria, vê lá se a sua filha não faz aquelas confissões de novo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Desculpa, Tiago. Desculpa, Tiago. Eu não sei. Desculpa, Tiago. Ok. Há carros que têm cores esquisitas. Nem sei. Nem sei que cor é que é. Eu não sei. O que é que o Tiago está a fazer com este carro? O que é que o Tiago está a fazer com este carro? O que é que tem no carro? O que é que precisa ir ao vivo? Eu vou começar a alterar aqui as coisas, ok? Rui, dá-me só um minuto. Eu tenho que ir buscar o carro. Eu tenho que ir buscar o carro. Eu tenho que ir buscar o carro. Antes de alternar que alternar. Olha... E show-me uma branda! Se swillis podem cessar, não é só um minuto. Abreu. Estava a ridiculem! Tá para ver se está a teclisa é mal ca... É Eu não sei. ele foi buscar uma matricule... Desculpa... Desculpa. O ótimi do outro ends. Desculpa, desculpa... Se eu quiser fazer... Desculpa, aí se eu quiser depois a segunda manga com grelha invertida como é que o Leo e o金 é? Onde é que é? É só certos E aí... Os sensores da partida. O primeiro... Como é que é o mais rápido primeiro? Tens de alterar... O mais lento primeiro, né? Não, é a grande invertida conforme a última corrida. Oh, Edu! Eu tenho a matrícula do lado do... Só deve aparecer depois de fazer a primeira, né? Tens um camber muito aberto, Edu! Grande fruta! Só tinha a dizer que tenho a matrícula igual a do... Tens um camber muito aberto, Edu! Como é que decideste isso? Rebaste a minha matrícula? Olha para aquele camber, olha para... Isso é... Isso é... Mas eu acho que é a primeira. Ah, não pôs uma preta? É o Edu! O Edu está a dar ao contrário. E vê se... parece que vai de frente. Está ao contrário, mas parece que vai de frente. E tem um camber... E tem um camber estranho. E tem um camber aberto, como é que era? Olha lá para o mapa, Doranjinho! Olha lá para o mapa! Estragaram uma festa toda! Como é que era? Olha, vai cair todos! Vai cair tudo! Eu não fui! Estou sentado! Estou sentado! E mais atrás! Olha, onde é que está o... Oi, Edu! Como é que eu sei que estrocar num celular? E mais atrás! Ai, 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 ai! Minha nossa senhora! Caroto! Oi, Edu! Oi, Edu! Oi, Edu! Oi, Edu! Eu vou entrar! Eu tive o carro. Vou só buscar água. Um minuto. Volt-cheque. Vamos ver! Eu vou transmitir pela primeira vez na coisa só para ver o que é que isto vai ser até aqui. Olha, eu também vou transmitir uma live. Eu também vou, mas não vai ser hoje. Vai ser amanhã. Pode ser? Outra cena? Vai ser outra cena. Vai ser assim, corrida de maluco. Façam lá a corrida com uma vista interior. É o que eu vou fazer. Eu pus aquela cena no vidro, aquela autoplanta em cima. Não sei nada. Não vê nada. Não vejo nada. Não vejo o caralho. Não dá para ver nada. Aconselharam-me a tirar isto. Mas não consigo espetar por baixo. Tiago, comigo foram simpáticos. Eu vim a tirar isto. Como é que um carro tão pequenino tem uma bala tão grande? Escrevam-se lá. Eu vou só... Eu vou só dizer as regras então. As regras é... Não há regra. Só há uma regra. Só há uma. Só há uma. Não se pode andar mais atrás. Não se pode andar ao contrário na pista. Eu só quero saber uma coisa. Eu só quero saber uma coisa. Eu só quero saber uma coisa. Mas há essas regras que estão todas giras. Há uma coisa que não está a escapar. Não é regra. É só uma regra. Por que é que o Tiago tem um carro diferente? Não tem um carro diferente. Não tem nada. Passou-me. Isso foi só para fazer... Dá-me uma empolada na resta. 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 Foi para acabar aqui com os problemas. Para acabar com os problemas. Dares. Dares na próxima. Fiz 17,5. Agora então... Venho que lá avagalhar. Dá agora, dá agora, dá agora. Os cabalos são 248. O P7,6,5. E aí esquece-me disso. Tem que parar aí. Fosca-se. 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 Olha a quantificação vão ser 5 minutos. Não me isto. Não me isto. Vai ao lado. Não me isto. 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 Eu sempre estou fazendo a segunda volta. Bamba. Tenho que ser. E castro, aqui não há relva. Caralho. Calma que eu tenho castro que ele só vê num padrão. Bamba, By Night. Bem julgado. 248 de cabal já tem 65 kills de cada vez. Bem feito. Agora dá-lhe assim. Tá. Tem que bater lá. A regra não era de tudo bater no boy, Nigel. A regra é não se botar ao contrário. Não se botar ao contrário. Não, a regra era de tudo bater no músculo. Escolar no músculo, não dá para dizer que é no substituto. Olha, pões. Já levei coisa, pás já levei carozes lá nos caroches. Então ia passar mais. Se vocês gostarem muito, pás tem um toquezinho em alguém. Pões, pões, pões. Diz-me. Há alguma regra em que não se pode bater nos outros? É livre. Só há uma regra. Não se deve bater. Eu não consigo seguir as bocas. Calma. Ah, já está. Eu não consigo. Só consegues sair quando passar o carro cor-de-rosa. Não me tarda nada, tu... Ai meu Deus. Não me tarda nada, tu estás a chamar de pões. Ai meu Deus do céu. Bateria vai lavar a luta. E a cobradeira, mano. Não. Ué. Mas... Mas isso não é bem aos moedos. Tá no meio, não é? Eu achava que eras tu aos gritos. Que tu estás a perdurando. Não é? Mas aqui são os asséis. E a foda-se é a coisa doce, caralho. Não é disso? O bai naite eu acabei de brincar o bai. Deixa de cois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá edu. Vamos lá edu que eu não tolejo. Vamos lá edu que eu não tolejo. Vamos lá edu que eu não tolejo edu. Não é que indireita é agora. E a 27... 31... Estava a ver que ninguém me batia. Acaba a parecer normal. Também eu ia bem. Traz-me a supinha. Traz-me a supinha. Eu creio isso. Outras a supinha hoje teres tempo a mais ao sol. Alguém meteu sexta já não. Pode-se meteu sexta já. E a caga-me não. Eu já não. Isto tem sexta? Tem, não. Mas está na mala. Tens que ir à mala pôr. Caralho. Ia tomar uns tomates. Ah, então vou. O que é que tu querias fazer? Vinhas atrás de mim? O que é que tu querias fazer? Ia passar por dentro? É, ia dizer-te amanhã. É a minha parte. Ai, eu passei por um bingos da show, amoroso. I didn't take one. Ah, fuck. Isto não é preciso score aqui. É de score de banana. Não é preciso score, né? Quando vai conseguir? É banana para o segundo. É banana para o segundo. É banana para o segundo. Mete um banana split. E tu teticada! E tuandra tá lá! Não, 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 não! Tu não viste o nascar? Tu não viste nascar ainda? Ai Jesus, viram isto? Alguém passou agora na meta? Onde é que é a meta? Oh Punks, Punks agradece, faz favor que eu brinque a mim, parecia Moisés abrir o mármol Ah, não, não, não... O Almeida não treinou, mas é o outro, o César, pá... Já me estragou Eu? A pessoa vai voar? Um abro-me o caminho, o outro mete-se à minha frente Oh, vai voar todo mundo! Oh Laranjinha, esta cor não é lixada Víde-me! Acabei de ver muito voar Laranjinha, é para a esquerda, meu! Foda-se como é para a esquerda, meu! Tu viste? Viste no espelho de bateria, viste? Não sei, não... Não estás a ver o mármol agora? Jesus! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Fala, pelo menos alguém está atrás de mim já, não é, irmão? Já faltam menos dois minutos Isto é se vir qualquer coisa, não tem... Já não tinha vossos familiares, temos de dar porrada muito bem Não me deixaram fazer uma bota limpa, não! Que isso? E eu aqui com desinfeto tanto ao lado e tudo Para quê? Vai a roxo, vai a roxo Divertante ao whisky Oh pai Olha, do que mudei para o whisky Já não fiquei mais lento Tinto, tinto, tinto Mas mais agradável Vou mais feliz Não quero Ok, papapapa Fiquei a 19 Ou 18 ou 10 Não falta isso Abotei os óculos, pronto Pumba Pra trás eu, faz pior que eu Anda lá, vá Óbvio, já fiz Filhar pra lá Ai que caralho Se fosse camarada de qualificação, parce Oh Miancomassa Quem está a ver o live? Não sei se ainda está alguém Um milésimo, Miancomassa É mesmo, um milésimo Isto é grelha invertida, não é? Existe na ultima volta Grelha invertida Oh Miancomassa, está alguém a ver o live? Timothy, mas só se verifica agora na corrida Estou a fazer live Ah, és tu Eu sei que não está em pulso, Edu Eu sei que não está porque é só na corrida Porque isto vai aos 18 E outra achou, pá, agora não passas na... Só deve ser na corrida Eu estou tentando... Eu estou tentando não levar porrar Eu estou tentando não levar porrar, pessoal Eu experimentei com o Miguel naquele dia E aí ele fez 18 18, baixo Mas... Não, já pus, pus Pus em impulso forte, não é? Impulso forte E como é que se arranca? É carregas um bocadinho do travão E depois aceleras-se Que é só esse, um diabo Mas defina um bocadinho Olha, mas estão a ver as cores As cores podiam estar muito mais Mais vivas, é Ah, e tem que pôr a vista entre a ouro Esqueci-me Todo mundo queimou Todo mundo queimou a largada O que é isso? Não, todo mundo Bora para a gatinho Se queimaram a largada Já nunca mais nos apanham Ah, apanha apanha Ah, apanha apanha Pera aí, depois já vai Apanha mas aí depois Daí não dá uma volta da casa Olha, metam Metam a vista interior Já tá Eu tenho que ter um auto-plan Eu tenho que ter um auto-plan Não consigo ver não Não me façam isto que eu é que organizei esta merda Não, vou brincar Não, fomos seis gajos Fomos seis gajos Fomos seis gajos a organizar isto Fico-se com a gajos de pressa Olha, baixei no punch Fecha a janela Fecha a janela Ui, que grande volta Agora a janela É difícil de apanhar no cu Só há uma coisa aqui que falta É o safety card Tem cá uma U Já lá vamos Às vezes espera um bocadinho Ele já se esbarbalha Bora masquinho, bora masquinho Bora masquinho Bora masquinho Bora masquinho Bora masquinho, bora masquinho Bora masquinho, bora masquinho Bora masquinho, carasso Olha, um já foi Foste tu Fui eu e o Ed Já não, já fiquei em YouTube Ai ai ai, atrás de jupa, estou-te apanhando Ai tu não, atrás do carro Fiquei eu Zé Não Zé, não, não, não Eu queria des... espero que ficasse mais... Mais esmagacela um bocadinho Que carasso de bola, que acelerador é esse que tens? Como é que faz isto? Outro chupa, desculpem Tá mal, não foi culpa de tudo E agora foi um burroca filha da mãe É, eu já fiz um borrachado Não é, depois salários, depois salários Espera ai, eu já fiz um borrachado, então vou-te apanhar a deitar Olha que é que eu disse, olha que é que eu disse Olha que é que eu disse Vários problemas Vários problemas Já levei um porredo, não podia ficar para alguém, olha que porra Vários problemas Pronto, que dano total Entrou nas boxes Está sem dano, olha só o resto Não dá para ir nas boxes, dá para ver? Dá, dá, dá Não Edu, não me batas, Edu Oh caralho O melhor até onde é que lado O melhor até onde é que lado, caralho Ele tem que estar para a boca Esta é a cura do resto Há endivíduos a fazer um piquenique no meio da pista, tá? É de um, um caso é para mim, é? Foi esborrachado Foi esborrachado É um bagatinho, a sério Bagatinho, bagatinho O que é que foi? O que é que foi? Quem quer passar? Quem quer passar? Jesus! Por que é que ficou parado? Quer passar aí? Miltonоп! Favaste uma recograda que até ficaste a ler O Me amecei pela esquerda Fui pela direita e espetei-te uma trivela no ângulo... que ainda estás à procura. Olha, o Laranjinha acabou de me dar uma volta de avanço. Vai, maninho, que eu não os deixe passar. Vai que eu não os deixe passar aqui. Alguém é como o Laranjinha, meu. Se não, a gente perde. Eu estou tentado. Não. Ainda não passaram 5 minutos. Vocês têm nenhum calma. Ainda não passaram 5 minutos, foi a ideia. Laranjinha, é assim. Laranjinha, eu vou-te passar que eu estou muito mais rápido por causa do impulso, se percebes, maninho. Viste? Olha para isto. Eu só estou a 20 segundos. Oh, César, tu tu vais aí o time e mandas-me uma fruta que vou em 14º. Sim. Eu já tinha dado com 14º e ia dar uma volta de avanço. Coinda. Coinda. Oh, César. Sim, eu poncho lá. Não, não, não. Não, não, não. Não. O que é isso que fez passar, tem de dar porrada. Oh, Vasquinho, Vasquinho, eu estou EU TOVACO. Oh, não, 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 não. Não, não, não. Eu não te consigo ouvir, ó. Sim, sim, sim. É natural. Sim, sim, sim. É natural mas não me ouças. E que que é assim, Barbos? Mas que saia do Rubio. Onde está Rubio? Rubo, Rubo. Foda-se ao Laranjinha, essa merda anda para caralho, o teu gordinho, meu. Tem-se um de laranja à direita. É uma Agrini. César, pá. César, pá. O Magrini Olololololololololol. Ou ou ou. Não faz o pães kabore. O que é essa merda? Oh Miguel, eu estou forte que está empurrada. Fute-se à margem, Miguel. Eu não conheço esse juízo. O cara que é... Como é, como é que está? Olho! 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 Olha aí! Não faz mal! Não! Boa gatinho! Boa gatinho! Olho aí! Eu não te vi nada! Tenha calma! Oh Telmo! Obrigadinho! Eu sou bem! Eu não acredito nisto! Desculpa! Desculpa! Não comes mais nenhuma vez! Salam do meu! Arrumi com uma varanjinha! Arrumi com uma varanjinha! Não faças isso! Andá bem! Olhe bem! Olhe bem! Olhe bem para isto! Obrigado! Pela primeira vez deixaste-me passar! Tanto carro! Sanduíche! Foda-se! Oh pai! Eu nunca pensei que isto fosse real! Eu estive uns 3 minutos lá para frente! Nunca pensei que isto fosse real! Vai já! Vai já! Espera! Espera! Vamos lá! É... Não pode enver o homem! Anda Castro! Não pode enver o homem! 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 Ó minha encamada! Veste vir a mãe! Foi o Castro! Foi o Castro, foi o Castro. Em vez de acertar os E2 e não sei o que, vais-me acertar em mim. O que foi? O que foi? O que foi? Porra. Para a gatinha. Olha, já acabei com a laranjinha. Para cá falta o moedinho. Já arrumei com a laranjinha, já arrumei com o Thelma. Espera aí. Não, Zé. Passa, tia. Passa, tia. Passa, puto. Outra vez, pauta. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Este que é que teve pautazinho atrás seria a vida à fantástica. Não, não. Até que é bom. Ups. Pode, outra vez. Já deu um toque de laranjinha aí no... Não, não é, não. O ando nas viadas. Não foi só assim sempre. É, por isso. Ah, isso é só o que eu não morei. Isto é assim. Estamos a fazer uma corrida normal e depois só vemos um carro a despistar-se e a contrair as paredes. Não vemos mais nada. Agora fica mais difícil aproximar. Mas se toda a gente... Eu acabei há 22 segundos. Já estou a 8. Estou a 8? Estou a 8. Estou a 8? Estou a 11 a 14. Estou a 8. Estou a 9is desde infinito. . Ai, foi a 8 está? Vamos para OTRIANO. Estou a 8? Aquele lado é que ele desviava, era... Ai, 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 ai... Foi o Tiago, foi o Tiago ao baguettinho. Eu estava a jogar de outra maneira, mas depois de ver o César, eu achei que ia fazer todos como eu. Não, era só para ele sem querer, vai. O César quer arrancar primeiro, ou o César quer arrancar primeiro a próxima? Não, 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 não. Bora, 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 bora. Corrado no cor-de-rosa. Fazer o cor-de-rosa é por bater. E a gente o foi perto do trocho toda, já tive interessei. O meu está quase a queimar a junta, meu. A merda vai bater no máximo há quase 15 minutos. O meu... Não olhos para a temperatura. A temperatura está quase a dar 3 voltas. O meu já está a pedir água desde o princípio. É um Ferrari? Eu em último acho já não repico. Quem está a Ferrari? Os vossos são de Ferrari? Os vossos são de Ferrari? Os vossos são de Ferrari? Anda, Telmo! Não! Se o Castro está a andar muito bem, pá. E ele está de uma razia? Não, não tens razia. Vamos fazer jogo de equipa para chegar lá. A frente já só faltam 6 segundos, pá. O Tincastro... Oh, o Tincastro está na pausa. O Tincastro agora passeio, meu. Mas não vai mal. Vamos todos, vamos todos. Olha a bateria e aí vem. Ei, coitado Telmo. Talvez um já está em 10 no centro. O carro se vê melhor do da bateria. Isto faz algum sentido? O décimo corte vai atrás e o décimo quinto. Se é porque o décimo quinto anda a fazer porcaria... Eu sei, eu sei, mas isto não faz sentido nenhum. Agora não, agora já estou a dar uma... Ah, já, é grande a importância. Bora, 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 bora. Não fio. Sim, eu não fio. Vai, cara. Plata. Pula. Pula. Conta às voltas. Dá falta 8 minutos. Aqui é 34 volts. São 60 voltas. Aí... Foda-se, eu achava que eram 180 volts. O momento já não é mal. Vamos lá ver se a malta se junta toda aqui à frente, a pessoa quer ver quem é que vai arrelhar. Não digo eu, traz chupa, povo. Ah não? Não, traz chupa, povo, você... Ui, 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 ui. Calma pra gatinho, eu tô vendo você. Ia, tá tudo junto. O cabrão do Rooka tá em missão. Tá, tá, porque ele quer fazer mal, ele quer fazer mal. Ô Batria, espera por mim e tenta mexer lá os dois. Ô boa noite, fazemos os três. Isto não tá fácil. Isto não tá fácil. Eiiiii. E papai, não. E papai, não, 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 não. Ora pra ..." Be Player. Não fizeram isto outra vez. Ei,a c tousс... Oi? O que foi... Qualquer que foi Adelum? Por quê? Isto foi ele. ый outward? Mas foi, foi o César. Não podem ir a nada Opa, vocês viram de um dia o tempestade, foi a sensação que eu tive agora V4 gás todos virados ali à frente Eu quero que isso aconteça outra vez Tá lá, 2.4 Eu estava numa altura bem... Quebrou-te um do céu da froniceira Tu bateste em vira O que está a ferir? Desceu para a laranjinha Oh, bato, tomei-me no traço de sopa, desculpa aí, vai não Deve que ser, tomei-me no chão Eu quero ficar a virar a grana Não, mas agora estou a ver o Miguel O Miguel está lá à frente, também está caladinho O Miguel está lá à frente O Miguel está lá à frente É que sou mesmo frito Aaaaaaaaaaaaaa Quer me tocar uma volta da mão, vocês quererem Olha lá, é para te apoiar alguém? É para botar em alguém? É, todos Aplausos O Miguel está lá... O Miguel está lá no trabalho O Miguel está lá no trabalho Um dia, o Miguel está lá no trabalho Conta, conta, conta que vai aparecer aí e vai fuder essa merda toda agora. O objetivo é chegar a primeira e ter agora a fudo. Se precisarem mesmo, cara. É bem, é bem, é bem. É bem, ó. Vambora, vambora não. Mas depois foi, espera por mim, Zé. Já atirei dois segundos, numa volta. Agora pensa. Vambora não, atua. A certa é que aqui não há caúso. Mas há mudos? Não, mas não. Foi, foi, tive que me desviar, tive que me desviar de alguém que vinha... Ó Vasquinho, e és tu? Passa, passa que tu estás com aquela coisa do Solanda. Ah, não sei. Ah, é o hotel. Tá, tá. Tá, tá. Nunca mais acaba, meu. Tá, tô tonto. Ó Rodrigo, nunca mais acaba, eu quase ia primeiro, mas deixa tá que eu tô quase a chegar aí. É? É que eu vou bater no Rodrigo? Eu posso esperar. Bora, 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 bora. Bata, bata quem não bateste ainda. Bata. Abaixo. O traço, o traço, o traço, o traço, o traço, o traço é o que eu já fiz. Agora pensa, 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 pensa que eu já fiz. Já fiz quatro voltas em 18-0, agora pensa. Se chama o que é que eu acho de piada. É o que os gajos que vão lá à frente, calam-se. É o que eu acho. É a informação normal. Eu ainda, eu ainda não batia ninguém, meu. Pelo do oeste atrás de mim. Só. Peraí, peraí, peraí. Vá, passa. Peraí, pizga-te. Não, Zé, bate. Você bate com o meu pote? Não, eu vi, não. Meu vinho, não. Meu vinho, não. Meu vinho batalhava aqui na frente e foi sincrito. Será que eu consigo lá chegar? Onde tu estás, meu? Ah, estás aqui. E os carros estão todos ali, peraí. Ai, laranjinha, eu ajudo. Ah, não vai, não. Nesse! Fui eu, laranjinha, fui eu. Uma vergonha. E uma vergonha. Uma vergonha, elaEEP uma vergonha. Não sei o que você tá fazendo tudo então. Parece que ele está fazendo tudo por? AIAR informado pela EAGLE P Maká no dollars de baldeiro. Ei, desculpão. Sepla o tempo aqui, não existe o tempo. Não existe o tempo. Não existe o tempo. Eu tenho que mandar para 13. O Gordinho tem motor atrás, é que eu tenho a resposta a dizer por favor. Espera aí, vocês fizeram-me a fazer copiões, deram uma volta e passaram por ali. E eu sempre os copiões. Minha Nossa Senhora. Que Deus o Costa, passei-me essa desculpa. Vai, é que quando faltar um minuto, voltam a fazer tiroval. Está bem? Não, eu vou fazer por si. Enlisto o primeiro. Não é nada, não é nada. Estás a ver mal. Estás a ver mal. Faltam dois minutos. Faltam dois minutos. Posso decidir quem ganha, ou portanto está a decidir quem ganha. Eu falei de trabalhar para a qualificação. Desculpa louca. Não, não, não. Bem feito. O Minha Comassa está aí, não. O Minha Comassa está aí, não. O Minha Comassa está aí. O Minha Comassa está aí. É, eu penso que eu te ajude, e assim vai. Não, eu estou atrás de ti. Eu estou atrás de ti. Não, não. O que me dói mais é a perna acelerar. O que eu mesmo é as costas a ferver? Acho que o que eu mesmo estou atrás. É isso que estiveste na praia. Não, 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 não gosto de nem entrar. Tem um por trás. Não! Mais dois que o caralho! Mais três! Boa tripla! Sai-me para arredar, caralho! Ai! É sério! Ah pá, ainda estava a ver, mas estava a debaixo. Só alguém mesmo, outra vez. Dá-lhe primo, dá-lhe primo! Almeiras ao poder, vás embora, vás embora. Deixa lá o primo, deixa o primo ganhar se faz chavar. Não é um dos organizadores, Santiago? Não. Ah não? Ah... Mas a estátua assim já tem algo. O que é que só tem se foi? Fala, não. Vai me fiturão a filár... Não se veja se fosse, talvez por que eu estou a dizer isto? Entra o 5 de todos. Eu não sei como é que ainda tem o traseiro. Ah, diabo. E deve ser muito boa. E eu acho que não sei. Eh, cadê o fruto aí de um! Ah, isso é uma vitória. Eh, é sério! Não sério! Não sei nada mal. Opa, foi o... Opa, foi o... É sério? Então não conseguimos ver agora a última volta nele? Opa, o que foi? Eu estava... Opa, o pai! Opa, o pai! Opa, essa séria! Opa, o cara! Não sei se continuam! Opa, o pai! Opa, o pai! Não, é que era mais divertido, meu! Era mais divertido sem isso! Ai, Jesus! Vocês acharam que estes 20 minutos demoraram assim tanto tempo? Alguém se esbardalhou, eu levantei o pezinho, passei pelos pingos da chuva e ganhei! Esbardalhei-me! Eu acho que ela é a última vez! Eu levei tanta mocada que perdi duas voltas! Opa, o pai! Eu não vos vou dizer muito, mas o César em mim, pelo menos só a minha, se eu tomei umas 5 vezes! Um, dois, três! Esta era do Rodrigo, o segundo era o Tiago e o terceiro era eu! É verdade, é verdade! A culpa foi minha! O pai, para quem achava que ia ficar em último, nada mal! Agora ninguém sai da sala! Não, não! Ficaste em que lugar, amor! Estás a alterar? Eu ia tirar a fotografia, ia tirar a fotografia à classificação, mas também que se lixe! Já tive em terceiro! Cheguei a estar em terceiro! Olha! Olha! Oh, oh, oh! Oh, Edu! Eu consegui a pole position! Edu, vai lá ver no YouTube quem é que ganhou a corrida! Vai lá ver! Já foi minha comassa que ganhou! Eu vi! Não, não, não! Vai lá ver o... Isso já estava feito! Vai lá ver o capacete e o... Estás foi segundo! Pelo menos na qualificação! Na qualificação, na... Naquele quadro estava assim... Vai lá ver o capacete e o fato do gajo que ganhou! Que parece que minha comassa! Não foi... Não é nada... Não foi nada... Isso é que era esse! Não sei... Não sei fazer isso... Ou... Ganhou! 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 Ganhou um gajo que nem caixa! A granha de partida agora é o mais lente primeiro? Não, não, não! Não, não! Não, não! A granha de partida conforme a última corrida! O quê? Era o Salazar que ia tocar! Eu não consigo alterar esta porcaria! Deixa eu... O Pat, vai aí! Pera aí! Era o Salazar que ia conduzir... Mas a granha de partida! Olha que caralho! Olha que caralho! Olha lá para o quadro! Olha lá para o quadro! Olha lá para o lugar! Olha lá para o lugar! Olha lá para o lugar! Olha lá! A granha de partida! A direita! O mais lente primeiro! Ou o mais rápido primeiro! Não! Obrigadinho ao Carlinhos! Obrigadinho ao Carlinhos! Tens de corrida amigável! Tens de corrida competitiva! Tá bom! Está lá na... Está lá na... Está lá na... Está lá na... Está lá no canal do Youtube! Vai lá ver! Vai lá ver! Quem é que quer? Também não importa quase nada! Mas pronto! Se vais para corrida competitiva! Não dá para meter outra coisa! Caga nisso! Mete igual! Não sei como é que eu consigo fazer isso! Mas tudo bem! A volta mais rápida! Primeiro! Ele vai buscar o... Não! Ele vai buscar os tempos! Não! A volta mais rápida! Foi para o Telmo! Ele mete esse! Sei lá! É uma merda qualquer! É igual mano! Vale a mesma coisa! Passado uma volta e era tudo misturado! Eu agora não consigo mudar aqui o... Quem é que vem a fundo na reta? Ah! Não! Isto é... Não! Isto agora vai ser diferente! Isto agora vai ser diferente! E o outro fica o César! Põe no outro! Põe no outro! Põe no outro! Porquê que não põe na outra pista? Alguém pode quicar o César? Oh! Oh Punks! Oh Punks! Oh Punks! O que é que cai o... O que é que cai o César se faz favor? O que é que cai o César? O que é que cai o César? Não, não! Desculpem lá a vossa! Eu já entendo dentro do espiritista! Estou muito triste! Olha só uma coisa! Dá tempo para ir à casa de banho! Isto hoje foi demasiado sério para mim! Não César! Estou muito bem César! Não! Estou escrito no lugar de sério! Estou triste! Estou abulquecido! Estou abulquecido! Estou aqui para tomar uma roda na autoestrada a todos! E pelo menos me pareço! Se esta merda fosse o dirt! Aquele jogo de Rally... A gente ficava só com as rodas! Oh! Oh Punks! Porquê que tu não mudas de pista? Podes mudar de pista que ninguém conhece, ninguém sabe e com a grelha invertida. Eu posso mudar, mas vocês não querem fazer mais 10 minutinhos aqui nisto? Não. Não? Esta aqui a gente já... já fiquei todo aorado, só de estar sempre a olhar. Mas eu... isto vai ser diferente agora. Eu ponho menos tempo. Pronto, vá. Não, não é preciso pôres menos tempo. Eu ponho na outra pista, mas pronto. Eu nesta já vi que não ganho. A seguir fazemos outra pista. Eu tenho já aqui uma pista. Vai, vai começar já. Posso pôr? Não, ele já está a caminho, já está a caminho. Já aqui estou. Será que o disto muito, Vasquinho? O quê? Posso? Será que o disto muito? Vai. O que é que o socostro disse? Qualificação, outra vez. Ah não, 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 não. Fosca-se. Fosca-se. Não é nada disso. Deixa-se estar que é assim. Deixa-se estar. Aliás, não sei, mudaste-se. Não, não mudei nada para as estupidas. Eu só colisco muito. Olha, sai lá no espaço. Sai lá no espaço. Sai lá no espaço. O Punks, aquilo não dá para pôr para tirar esta qualificação. Não, não. Acho que não se acudim muito. Toma o lavavadinho. Saiu bem. Saiu lá, se faz favor. Se tiveres a qualificação, já consegues pôr a granha invertida. Saiu lá, se faz favor. Agora já não sei se ele vai buscar a última corrida. Vai? Pois. Pois, não sei. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Tira aí. Vai. Diz. Vai. Não vai. Não vai. O Spice foi. É isso. Saiu lá. Saiu lá. É isso mesmo. Não siga-se. E o... O Jão, não é? E diz que o troço de chupa não me bata mais? Tem que chegar na cruz de malha. Cruz de malha. É para sair aí, então. Diz que o troço de chupa não me bata mais, para mim? É para sair aí, então. É na cruz só. A cruz. O meu problema é... Os outros são na cruz vermelha. Hoje é o resultado. Isto é lixado porque um gajo às vezes não quer bater e eu dá só um raspãozinho atrás e o carro vai logo para o canal. Estou no sinto errado, não é? Bagatinho, bateria, Vasquinho, saiam da pista, por favor. Foi o que me aconteceu contigo. Mas eu já saí. É carreira com as vermelha, cá em baixo. Na cruzinha. Mas se quiseres, Vasquinho, pode ser no X. No X, Vasquinho. Bagatinho, que espia na cruz. Da cruz encarnada. Bagatinho! Encarnada. Ah, cruz. É no encarnado. Não encarnado. Pega. Pega. O Roca! Não! O Roca é o enganado! Não! Não! Eu admito. Fiz ali duas amassadelas ao Edwin. Uma morte boa calada! Mas foi uma coisa simples. O Roca é o X, Bagatinho! Bagatinho, mete no X, pá! Oh... Mas o que é que lhe está a correr? Espera aí! O Bagatinho é do lado esquerdo, a cruz da reta! Desculpa! 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 Mas não era eu! O Bagatinho foi cagar! Ele tentou tirar a qualificação! O Bagatinho foi quase cocô! Tirar a qualificação! E sacudiu também! O Bagatinho! Oito! Oito! Partida baseada na corrida 3D.O. invertida! É isso? O Bagatinho! Está tudo invertido! Sem qualizar tudo invertido! Para ali! Eu já fiz um bom tempo! Agora que é! Agora que é! O Pant, você vê em Listo essa porra! Beijo, vamos lá! Eu estava a olhar para os meus mecânicos e os gajos estão à espera de alguma coisa. Estão a beber uma cerveja. Está aqui um russo qualquer, o gajo está a olhar para o vinho russo. Traz aí uma cervejinha. Falta alguém? O que estão a fazer? Vocês não têm vergonha. Já é final? Estamos a jogar para a level up. Como é que é a ruca? Não vai para a level up porque eles não têm a lança na vez. Olha o space boy! É para nos picarmos outra vez? Não, não, não. Olha, o Trashupa vai à frente. Olha que calhou bem isto. Olha quem é que... César, César! Fica atravessado na reta. Eu tenho que chegar à curva número 4, isolado. Você já faz nem de carinha, meu. Também me aconteceu. Isso foi, mesmo para nos picarmos outra vez. Eu arranquei em segunda e o carro virou à direita logo. Eu vi que é para a curva número 3, isolado. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Já estou a levar porrada... Opa! Posso nos picar com o lado? Afinal, não devemos ficar outra vez. Pois não. Desculpe, Sr. Castro. Já estou a habituar. Já estou a habituar. Vocês querem me mandar para as cidades. Desculpe, Sr. Castro. Outro dia, assaltaram em grande e foram com eles seguidos. Obrigado, Mané. Alguém arrumou logo com o César, que ele arrumou com toda a gente. Ele não merece estar aí. Olha, eu tomo a putada aí. Já se queres ficar empregado ao muro. Olha aí, Miguel, Miguel, eu estou por fora, estou por fora. Eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver. Eu estou a ver. Eu estou a ver. Oh, é desaurado, é desaurado. O Rucca ficou empregado ao muro. O Rucca ficou empregado ao muro. Não, 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 não. Ok. Eu sou muito mal. Ai, o que é isto? É a bateria, meu. Isto bem ótimo. Desculpe, Sr. Castro, outra vez. É tudo a dar para o velhinho do velhinho. O velhinho? O velhinho? O Rucca está decidido a ficar empregado ao muro. Sozinho. Vamos lá, Tracho, pá. Bomba! Vai, vai, vai! E outra vez, mano. Passa para o Tracho, também. Cacega. Quem é que vem, Pai? Quem é que vem pros caras nuvens? Eu acho que eu estava muito para baixo, agora. Tinha que ser para o velho, mas era... Ô, Rodrigo, vamos apanhar o quadro um do outro. Era para ser... Vamos, até o Laraninha a gente lixa. Assim, escaldante, pá. Olha, aqui ninguém lixa ninguém agora. Tu fica. Ô, Castro, o Sr. Castro já está aqui outra vez? Como? Não consigo lixar? Esta curva aqui não é muito boa para passar. O Castro fica encostado aqui... Obrigado. Preciso é de travar quando é assim. Empurra outra vez. Empurra, 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 empurra. Obrigado, Space Boy. Claro, claro, claro. Vamos apanhar. Eu ativo mais cuidado até lá. Está no vizinho? Eu vou te empurrar. Espera aí. O Endo quase que ia outra vez. E ele ia cair outra vez na esparrela. Não, como é que é? Só gosto, irmão. Quem é que vem a fazer? Quem é que vem a fazer sinais de luzes? Eu, Salazar, acho eu. O Tom tem uma técnica interessante, ele faz isto tudo por fora. É mais rápido por fora. Quase é que vou levantar um bocadinho o pé. Vamos ver se vai. Não é curto. Passeu. Passeu. Yeah. Vai que faz a balada. E onde é a quarta? Está. Bem, eu tenho aqui um gajo. Estou para o meu lado direito. Ah, não, 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 não. Isto isto vai correr mal. 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 Olha, já aqui está a minha comassa. Já aqui está a minha comassa. E que eu já nem o estou a ver bem. Eu já nem o estou a ver bem. Eu já nem o estou a ver bem. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ai, Thiago. Minha, como é que é isto? Olha, quem não bateu nesta volta que bate a seguir, se faz favor. Falta só. Batam a seguir. O carro bateu o voo, mano. Olha, tenho agora a oportunidade de bater agora outra vez. A sorte é que o meu carro agora vai cuspir fogo a andar. Vais ver. Vais para a melhor volta, Thiago. Vamos lá. Tenho que recuperar uma volta. Tenho que recuperar quase meia hora. Vai para aí outra vez, Spanx. Vai, vai para aí outra vez. Vai. Vocês não me façam. Traga lá umas espinhas. Verda lá para mim, então. Vocês passem só. Vocês passem só o quanto der. Alguém que quiser que pirem da corda. Acabou embora. Tem um gajo a spamar no botão das luzes. Ah, não. Deve ser no final. Chefe, não. Não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Não. Não. Não.. Não. Não. Como é que o Thiago está em 15º e está-me a passar? Oh, Space Boy, vamos andar bem em cor. Eu nunca andei para o desculudo. Até me dá a pressão aqui, punk se deu início à final. Ei, outra vez! Olha, dei uma pirueta e fiquei aqui na mesma, olha aqui. Vai-te embora, vai-te embora o Thiago. Vai-te embora o Thiago. Vai-te embora o Thiago. O que é que bateu na minha lateral, o Thiago? Laranjinha, para ver a cima e essa desculpa, foi incrível. Tem um posto. Mas tem uma volta de atrás, olha para a gripe. São 10 voltas. Para, para, para! É 10 minutos por volta. Estou a ver luz de laranjas à briga. Sando aqui está uma raiva do caraças. Está tudo ali à frente e eu não consigo lá os calças. Tanto e prestes? Não é para aí? É, eu não quero entrar em 300 voltas. Estás com malícia, oh, Luca. Quem é que vai atrás de mim? Bateria, ajuda! Bora, empurra! Agora não. Vai-te embora, vai-te embora. Vai-te embora, vai-te embora. Agora, 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 agora! Quem se passou, Punks? Está bom, está bom. Para a próxima. Estou batendo o muro e eu te empurrei, foi? Não, comigo está tudo bem. Agora a bateria. Está tudo bem porque eu te empurrei. A única coisa é que o Miguel é que mandou para fora da pista. Eu? Um toquezinho, um toquezinho. O Miguel é impossível. Olha, olha. Rodrigo. Foda-se. Ai, olha. Como que caralho? Eu acho que passei por cima, moço. Rodrigo, não fui eu. Eu acho que passei por cima, meu. Não fui eu, Rodrigo. Eu não toquei, ah? Eu sei, eu sei. Não, não estou bem. Ah, 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 ah... É me que amém. Como é que consegues ver o pneu do lado direito? Não é até que eu vais ter ele. Que vai ser ele. Ai dos outros. Ah, ah... Ai tu és que tu... Quando os olharem para o lado. E responde as mensagens. Ué, a gente não tem nada. O homem ontem viria a espalhar as mensagens. Não foi o propósito. Eu juro, não foi o propósito. Foi, 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 foi. Eu não fui. Sam, você pode aguentar. Não foi, não foi. Eu não toquei o pão de cima. E eu simpateia também. Ah, já foi. Aguenta, 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 aguenta. Aguenta, aguenta, aguenta. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. ao gra Workers' no reso No reso Um atleta com quem. Alô, alô. Alô. Alô, alô. Galenora, galenora. Aham, amo. Alô, imensas. Alô, сам. É o meu carro! Aviso aí! Então, não bata, Andrei! Vamos embora, Miguel! Vamos embora, Miguel! E o Castro é só drift, mano! E ele vai vir para a pancha! Volta a ser a pancha! Oh foda-se, Edu! Só não virem mais o volante não dava! Agora pancha! Edu! Edu! Dei! Dei! Quatro voltas ao volante para o lado esquerdo! Agora pensa! Já está! Já está! É bom! Ai! 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 Ais! Não bate com a pedra! Vai! Sequilho! Vou para a esquerda! E aí, entente! Desculpa com isso! Bati! Caras! Sabes o que é que eu fiz? Mandei a mão para o banco du Pendura Agora eu puxei a porta para encolher o carro, está vendo? Desculpa Rodrigo, desculpa Rodrigo! Faz merda! Eu agora não estou aqui, eu agora não estou aqui. Eu agora não estou aqui, não estou a dar bocado a moto, grito. Veste forte. Já fica a freca galinha de fogo. A gatinha, espera para mim. É o Rei do Drift, diga-se. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos com um esquilo. Tu tens uma música de coração? Deu? O que? É, já. Tem jeitinho para uma gatinha. Tem jeitinho para uma gatinha. Tem jeitinho para uma gatinha. Tem jeitinho uma vez? Acha? Por isso é que eu estou em último. É uma estandesa, inclusive. Eu não lhe bati duas vezes e uma deles foi ali. E à minha frente lá, pareciam-nos um T. Então mas ninguém consegue chegar ao pé do Miguel. Então mas o que é isto? Alguém quer arrume o Miguel? Arrume o Miguel! Tem dois minutos. O Laranjinha. Quem? 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 Quem é ele? Miguel? Para o Laranjinha, obrigado. Ah, grandes malucos! Ah, grandes malucos! O T. 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 Eu não acredito. Uh, quem eu estou a ver à minha frente? Quem está atrás de mim, loranjinhas? Tu, não? Quem está atrás de mim? Não, não é a loranjinha, não. Pronto, estou lixado. Pensa de lázinha, está por cima, estou lixado. Eu acho que ele quer o que eu sei dar. Até estou louvando. Estou louvando. Não, não, não. E a loranjinha, só dá para a loranjinha. Caralho. Oh, não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. E em segundo? Olha outra vez. Olha para isso, olha para isso, o meu carro não vira. Está tudo a tudo a ter. Veja que ele conseguiste mandar-me fora. Põe, põe, põe. Queria vir atrás de mim? Eu a viria lá atrás de ti e tu conseguiste mandar-me fora. Não, não, não. Ai que cagão do caraças! Ai que cagão do caraças! Ai que filha da mãe! O que é para a chupa ficar com a minha frente? Boa filhote! Ficaste outra vez bem! Eu ia em segundo! Eu quase que ia arrancando o volante aqui da escritura! Eu ia em segundo! Aqui vai, coisa errada! O batido está em terceiro e o trecho só para em seteiro! Olha, primeiro batemos outra destas! O jogo está variado! O primeiro desto é uma hora de fora! Isto está variado! O que é? Fui um chato por decidir a corrida anterior agora por quê? Fui eu! Fui eu! Fui eu! O peixe! O pões! O pões! Eu vou comer qualquer coisa! Não, é... Se eu quisesse fazer de propósito não tinha conseguido fazer tão bem! É que... Não! Eu consegui... Eu consegui pô-lo na curva deitada que ele não conseguia subir aquilo! Rapá! Eu estava atento! Estive ali a queimar penil quase dez minutos! Olha, é uma coisa! Eu não consigo escrever corrida! Se eu fizesse de propósito não consegui! Eu não consigo escrever a minha mensagem! Olha, mas... O Tiago está... Avisa aí! O Tiago vai passar! Viu o quadrado! Viu o quadrado! Eu tive que segurar o animal! Porque eles vinham como... Pareciam leões! Eu vou gravar estas corridas porque eu quero ver como é tática aí do... Desculpa ao seu costume, mas eu não consigo! ...do bateria e do Mianco almasse! Olha... Tens que ver... Tens que... Estás ouvir? Oh Punks! Tens que ver... Punks! Tens que ver como é que eu me escapei dali da confusão e passei para primeiro! Tens que ver como é que eu me escapei dali! Mas eu ia em segundo e ninguém disse que era que me arrumou! Está gravado! Está gravado! Está gravado! É preciso ter sorte! É preciso ter muita sorte! Olha... Basicamente... Basicamente é! Basicamente é! Eu fiquei triste! Basicamente é! Eu fiquei triste pá! Porque... Cheguei aqui com um carro amarelo canário... E cheguei ao fim com um carro que já não é amarelo... E o canário... Agora é assim... Eu vou por aqui... Eu vou por aqui outra pista... Mas agora... Agora já não é igual... Agora já... Já vai doer! Não! A gente pode fazer essa pista só que é diferente! O contrário! Tem curvas para a direita! Tem curvas para a direita! Fazemos Tamaoc aqui? Não! Não! Fazemos assim! Arrancada e depois tem que virar logo tudo para trás! O que é isso? É? Tu és maluco! Eu não tenho Tamaoc! Eu não tenho! Tamaoc! Puff! Mais que o Gordini meu! Mais que o Gordini que deve ser do caralho... Com... Com... Com um impulso forte! Impulso forte! E Tamaoc! Desaparece do mapa! Aquilo é... Anda à velocidade da luz! De certeza! Olha! Eu tenho que sair da sala que eu estou todo bugado! Nem no X consigo clicar! Nem para sair da sala consigo! Vamos lá experimentar essa merda! Mas vocês podem pôr Tamaoc! Não preciso de fazer nada! Podem pôr! Só... Só preciso de mudar os pedais! Olha! Eu vou reiniciar a aplicação! Eu posso mudar os travões! Eu gostava! Os pneus! Querem que eu mude os pneus? Eu gostava de saber... Não! Não! Deixa estar! Opa! Isto só vai ser fácil! Deixa! Eu só quero... Eu só quero... Pedir desculpa pelos dois toques que lhe dei! Eu tenho que ser... Eu tenho que ser... Estás à vontade! Eu tenho os toques todos apontados! Eu amanhã vou reunir com a minha equipe, pá! Vou reunir com a minha equipe, pá! Uma delas íamos a fazer uma letra e tudo! Já não é mal! Não! Oito segundos! Uma volta! Estás a acusar comigo! Foda-se! Nem estou mal! Quantos segundos? Onze! Oito! Empurrem-me! Empurrem-me! Então... Olha lá! Então... Olha lá! Então... Olhem lá o... Então e o Gordini... O Gordini... Agora com o impulso... Vai dar uma brita do caralho! Vai dar uma brita do caralho! Vai dar uma brita do caralho! E o que? É a mesma... Esperei! É a mesma pista, hein? É só para experimentar, seu cacho! Mas a gente já vai... A gente já vai... Já vai mudar! Mas... Mas é para experimentar o quê? Andar com o Tomahawk e... Quer dizer... O Gordino passa por cima do Tomahawk! O Tomahawk? O que é essa merda do Tomahawk? É este carro... É um... É um que levanta as asas quando toma. É um... É um... É um que... É um... É uma... É um... E aí, ninguém quer empurrar o Gordini. E aí, ninguém quer empurrar o Gordini. E aí, que caralho! Isto não dá pra empurrar. E agora? Está mal, ó. Onde acabou de buscar esse caralho? Empurra-me, empurra-me, empurra-me! Coloca o botão para carregar pista lá mais. Ele não empurra-se? Não deve dar tempo. Isto parece um jogo do Super Mario Kart. Dá-lhe um ponto de forma ali no meio da pista que é para atrapalhar. Olha, posso ir de ponto de forma? Posso ir eu? Não já, dá-lhe um ponto de forma. Ah, eu também vou, somos dois. Não vai muito. Espere aí, vocês estão em essa merda quitada, de certeza, foda-se. Não, as infinações estão proibidas, portanto... Não, mas está quitado. Não, não está quitado. Estes carros já não dá para quitar mais. Ah, o quê? Vais a senhora? Não, tem que ser um tomahawk daqueles que têm dois mil e tal cavalos, ou milhão. Ah... Como é que eu vou buscar esse? É nas compras, é nas compras. Fora-se. Ah pá, aí uns três ou quatro tomahawks. Olha lá para o radar, olha lá para o radar... Os carros já estão para o radar rápido. Não, vocês sabem o que é que é mais giro, eu vou dizer-vos. O plano que se bate deu-me por trás. O meu mini deu 320. 320, caralho. Ai, 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 ai. Eu já pensei numa corrida em que era, aos pares, um ia tomahawk, o outro ia domini. E depois a dupla que acabasse primeiro ganhava. O que é isto? Olhem, só uma coisa. A ponta de fórmula só dá 60 a hora. Acabei de passar por baixo do teu ponta de fórmula. Acho que passei por baixo. Tu nem viste. E o que caralho é isto? E o que é que solta por baixo comigo? Eu tomahawk. Eu tomahawk. Tem quantos cavalos? Tem dois mil e tal cavalos. Estão brincando, caralho. Estão brincando, caralho. Eu acho que não tenho na tomahawk. Eu acho que não. Eu não tenho. Eu queria ir buscar o card, mas não sei para onde ir. É um dodge, é um dodge. E acho que tem que ser ao VGT. Ai, é que o caralho. E é um. Tem dois mil e tal cavalos. O que é isso do VGT? Vision Gran Turismo. Eu já estou tonto. Oh Miguel, tu estás na sala, Miguel. Estou na sala, estou. Mete-te no meu carro. Mete-te no meu carro para eu te mostrar uma coisa. Espera aí. Estou a ver. Mete-te no meu carro para eu te mostrar uma coisa. Eu não ligue-te às costas. Espera aí, espera aí. Eu não consigo controlar a nossa direita. No teu carro? Já estou a ver. Então, para bem. Olha aqui. Olha, pronto. Mas viste esta merda a travar? Vi. Travou-lhe os aerodinâmicos. Mas vai a 450h a hora e vista a maneira como isto é uma péssima moto. Tu saltavas a zero do cockpit de fora. Não querem fazer em vez de um ponto do mini. Afinal tenho o Tomahawk. Deixa-me lá experimentar esta merda. Há três Tomahawks. Espera por mim. Acho que é este. Eu não tenho Tomahawk mas estou a ver o Edu. Parece que estou a ver daqueles filmes cómicos. Veio o Edu no Tomahawk. Parece que estou a ver filme cómico. Daqueles que aceleram o Beatles do... O que é que chama aquilo? Olha o que bom! Obrigado! Uma das coisas que me dá mais gozo neste carro é um caso de passar por um carro mais lento. Vamos ter que ser devagarinho. O segredo tem parede, claro. O carro não sai do lugar, não arranca. Peraí, deixa-me acelerar ao máximo. Já estou, já estou, já estou. Qual carro é que não sai do lugar, bagatinho? Não, não arranca, não é tranquilo. O Tomahawk? É. Ah, mas depois te habituares. Olha lá, o Tiago, depois o Tiago já tem 50. O meu Tomahawk já tem 400km, o meu Tomahawk. Ali na curva 4, está ali a carrinha das Vifanas. O Tiago está para a frente. Está um trafo, está um trafo. Transo aí. Caraca. Está um trafo. Está um trafo aqui numa curva, ninguém sai do lugar. Olha, Edu. Este é mais... Edu, tu estás muito abrindo, meu. Eu mandei um voo. Eu mandei um voo agora que não há explicação. Isso não é nada, não é nada 400, Edu. Dá 600 e tal, não te lembras? Eu... Eu estou... Eu... 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 Eu sei que... Há bocado deram-me uma pancada, vinha lançados e bateram-me no Mini, e o Mini marcou 320. Agora, ele vai a cortar aos 55, agora pensa. Uma minha palmasa. E viu a 200. Não, tem que vir alguém lançado. Alguém que venha lançado, diga a certain cheio. Vais ver. Oh, pumba! Oh, que caralho. Eu já não tenho retrovisor. Já vou aí, já vou. Não importa. Não importa. Estou fazendo isto, isto é por tirar brava aqui nesta pista com este carro. Digo, já. Vixe, Jesus, a bateria. Olha, alguém anda com o Tomahawk enganado aí. Segura. Não, só eu, só eu. Já gaste de Fórmula 1 já, tudo. Não tenho Tomahawk, tenho que ir com o que aparece. Cara, como é que está tudo a passar a 200 por mim? Eu vejo o Tomahawk. E eu vejo o Tomahawk para conduzir-me. Um Fórmula 1 com pílios duros. E esta? Oi! Me assusta! Um gajo vai a 300 e passa um por ele. Isto é lindo. Onde é que vai? Onde é que está o Tomahawk? Tudo bem. Cagando a malha. Cagando a malha que eu mandei. Eu vou a 300 e passa um por mim. Onde é que está o... Onde é que está o mini do Thiago? Já não sabe. Já não sabe. Vai ser um desligar, pá, na estrada, pá. Onde é que é que se botem isto? Um gajo a 300 e passa um por nós. Tá bem, é um por aí. Esse quer tudo. E já? Querem... querem suaves ou super suaves? Querem suaves? Olha... Eu vou. Olha, mas deixa-me... Se calhar tiro... Tiro as rodas mesmo e pesunto só com... Com banho. Olha, mas a gente... A gente tem uma afinação para tomar o banho aberto ou não? Eu vou, deixa-me só comprar o bicho. O bicho. Era tudo uma afinação. A gente tem uma afinação para tomar o banho aberto ou não? E para ele dar mais depressão. Não está isto porque não está a mescar. Qual é que é a marca para tomar o banho aberto? Qual é que é a marca? Não era só... Dodge. Não era só a caixa, era mais coisas. Mas... Pera... Já não me lembro. Espera... Espera muito ter ficado aqui com isso gravado. Ora bem, então... O vosso lugar. E aí? E aí? E aí? O que é que é que é isso? É uma falsa rapidez, é uma... É o... É o... O SRT. É um Tomahawk X VGT. Quem for comprar o carro, não faça confusão, o carro tem 2.623 cv, portanto é o único. É o primeiro de todos. Diz lá, Edu, mete-se a caixa a 500. Peraí, 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 então. A primeira não dá 150. Estou de certeza que isto gravou a definição? 370. É 1x GT, GR1, X. GRX, foda-se. Isso é muito óido, foda-se. Mas o meu, desculpem lá, por que é que o meu não deixa mudar? Como é que se mete? Deixa dar 150. Estão exato. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Eu tenho um GRX, desde que eu não encontro Eu vou com um carro pouco pandeleiro Olá 3.650 Olá Eu já sabia Eu já sabia Olá Não dá a primeira, como é que começa a primeira? A primeira dá 150, oi tu Bom, isso Dá, dá, dá Estás por a última Já pus, caralho Fale-se O meu dá 660 e tal O meu está a dar 840 O meu não dá nada que não apareça Dá quanto? 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 Eu vou de mini Por que é que o meu não deixa mudar? Deste tudo Não pode escrever Tens que mudar a caixa de velocidade só para gatinho Ah, agora que eu percebi, tenho que mudar o quê? A primeira vai a 150 A quarta e a quinta Ah pá, eu não encontro carro Não encontro carro Não encontro carro Sou o Castro Entra no stand da Dodge Já estou lá É que esse carro dá para captar? Stand da Dodge Nas Américas Ah, espera 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 Não estou lá não Não fui ao stand Estou nos carros Às tantas não tenho medo Tem que ir Brand Central Comprar o A sétima é quanto? A sétima é quanto? A sétima é de chuva? Pois é Espera aí, já Por isso ele não vai sair E a sétima está quanto? A sétima é de chuva É o máximo Não é? Ah, sétima é de chuva A última é de chuva no mínimo Sétima é de chuva Sétima é de chuva Ah, fora Mas não passa dos sétima Dos sétima Os sétima é de chuva Parece a porta abaixo da gama Por que andei nesta pista? Róssia, né? Não, pode descarregar Qual é o botão Qual é o botão Para dar mais nisto? Para configurar Eu acho que é o primeiro para configurar nisto O que é o botão? Podemos fazer uma corrida com duas classes Toma Oggs e Minis Olha a velocidade Olha a velocidade Desculpa, desculpa, desculpa O que é que eu deixei? 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 Desculpa Não, não sei bem porquê O que é que eu deixei? Isto é, a gina é enorme Junte só assim, não tem piada nenhuma O que é que eu deixei? Não, não O meu Sardar 583 Pessoal Carrega 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 no botão da outra passagem, Miguel Não, não tenho aqui definido Pessoal Bom, desculpa É lá, vou ter que sair Vou ter que Não tenho aqui definido Vou ter que Tenho que Tenho que Tenho que Tenho que ir ajudar a armar-te Não digo nada a ninguém Estamos em família, não é? Não, não, não Não vão dizer nada a ninguém Estão está no Youtube Direto Estão Só está direto no Youtube E a família? Às vezes Eu não estou a pôr a sétima, peraí, deixa-me cá pôr a sétima. Não, a sétima é só para pôr-se, a sétima é só para pôr-se, cinco horas. O que é que estou aqui em frente? Já o hotel fica bem. Se calhar temos... Já aumentaste a potência? Isso não dá para aumentar não. Não? Quanto é que vai a dar Tiago? Ok, rapaziada, eu vou acabar aqui a transmissão do canalzinho do Minho com Massa. Porque eu também tenho trabalho para fazer. Ok, malta? Obrigado por terem estado aí a assistir ao canal do Minho com Massa. Tenho que estar atrás de mim. Um abraço, fique bem. Até a próxima. Uai, 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 uai. Estás à vontade?